Bando de lixo Tem verto em cima Tá aí, pegou? Tem aqui Vamo caracol Pera aí, não abre, não abre Pera aí, abri meio baixo Aonde, pane? Controle Tô dedo pra vocês Ah, eu tô morto Verto em cima Batam tudo no meio avançado aí, cara Ih, acabou pra vocês É Olhando o cara falta aí Dois Olha esse clode, meu Mal, mal, mal Deixou o doido Ah, caralho Eu dei um toquinho O clodão virou ali Matou os caralhos Agora vai Mais um Mais um Mais um Da última e meio Dá o tempo Vamos atirar, aberto Pega a puta Tá Ah, bugou granada, cara Esse Dark é um filho da puta, mano Ah, tava branco Meu caralho Já vem aí Cara, e que gadiada deu um restart? O Lash não entrou aí de novo Ali é o Dark Que, ele deu restart? É, o Lash saiu de O Lash caiu Ah não, vai se fodeu, cara Bugou granada ali, meu Acabou com meu psicológico, cara Tava fechada a porta Lógico que tava fechada a porta No ar Agora eu vou dedar tudo também Último, a caracol tem Que que deu? Hahahaha Ó, tem um gaiola Dois gaiola Caixa de dois Dois gaiola Meu Deus Pô Ney, vai ser ruim Meu ace porra Os dois ta o ganhol Ta, foi isso ai Tem um na, vai tá na anti Na anti já Ah, eu acertei Controle e galho acima Esse galho acima ta na direção da porta A E o outro ta controle Tá saindo back filha puta Ah, deixa o dedar Pra bugar meu pau Não, não dá IRR Tô ganhando porra Agora ta valendo né Puta puta ARR, ARR, ARR Mais um ARR Vai 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 Joga ai Joga ai Fundo do mião Fundo do mião Fundo do mião Fundo do mião Sniper Fundo do mião Sniper Fixo, deixou mal Olha, deixou granada Caracol granada Tem Sniper Morreto Olha lá Tem lá Life no Caracol Matei Pegar lá, pega lá Peraí, peraí Deixa eu ir na frente Pode vir aqui ó Tá aqui ó Fazer um café ali ao volta Alguém cuida ali Alguém cuida ali na verticina ali Vou subir Ei, voltei meu, ta valendo? Tá valendo agora E agora, ta valendo? Sai filha da puta, meu caralho mano Você ficou parado aí cara Você ficou parado ali ó A granada veio pra cima Tá valendo? O marreto, ta valendo? Tá valendo, ta sim Ih, dá pra ver meu mouse aqui Corta minhão acho Corta minhão embaixo eles estão ó O recruta tá levando o time todo hein É nóis É nóis, é nóis Tem informação do inimigo? Tem Tem O que mais? Eu acho que porta o caixote ali ó Não, não, não Arma aí Espera aí, espera aí Espera, espera Bela granada ó Aprenda ó Aieee Pra já Vai, sai, sai! Vai, sai, sai, vai rápido Vai, sai, sai Vai, sai, sai, sai E aí Ah E aí Me acalte Aie 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 E aí E aí Ai, pega a puta Está valendo? Tem mais um Ninguém sabe Vai sniper, cara Vou de granada aberta em cima, sabe? Cala Sobe verde Ela tá ali Caracol tem Caracol tem Caracol? Pode subir Sobe que eu tô olhando aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 subiu Estou indo Pera aí, pera aí Tem um aqui no meio Aqui no meio Pegou esse MG? Vem Vem aí, tem aí Vem, vem, vem Tô com medo Ó, só os dois noobs lá Abre-mei, abre-mei O Roney tava na gaiola, deve estar na porta A Tô no meio do que aconteceu Tem live? Tá louco Tá tudo recuado, recuado de sala Tá tudo recuado Tá tudo recuado Tá tudo recuado Tá tudo recuado Tem um ali em cima Tem um ali em cima Alguém vai ficar em cima? Tá em cima, joga a granada pra cima Joga a granada, caminhão Mata, mata, mata Boa Boa, desmão gaiola Ih mano, caí Não Caiu, lagou Não, eu quero caminhão em cima de burro mesmo Oh Pai que tá, pai que tá Vamos jogar a granada aqui no fogo Pai que tá Vamos jogar a granada aqui no fogo Pai que tá É porque não posso jogar a granada aqui no fogo É pra cá Eu já não posso jogar a granada aqui no fogo Mas eu não posso jogar a granada aqui no fogo Alguém vai procurar um ali Ah não morre Oh mano, essa pistola ali não tem como cara Ai meu Deus do céu Cara, me deu um tiro, eu fiquei com 25 É bom né? Fundo caminhão sniper Meu Deus Um assim Me mata Um E um dado com o outro que você não é franco Mas eu não sou mais o mesmo Você está em Narnia É, eu estou em Narnia mano Estou muito ruim, meu Deus do céu É a falta N'est lendem É a falta É a falta Estava fundo Em cima Ó Zero calma, vai entrar pra cá? Ganhamos Jogando igual um lixo Tete zero Joga, joga Joga a granada, seu lixo Nossa Jogando igual, cara Pode subir, vai, sobe, sobe Marca ela pra mim subir Boa Eu pro outro lado, mano Pô, atira, eu já não tá pegando nada, cara Acertei, acertei Mata Tá lá na porta do Leste Tá lá na porta do Pera aí, não abre lá, ele tá brigando Vai Vai Pera aí, não abre Caracol V2, um Abre lá Mas é um lixo Mas é um lixo, cara Olha que susto Abre lá, abre lá Que pariu, mano Pode abrir, tá lá na caracol Tá lá na porta Pode fechar o município Pode fechar o município Vai Paraná X, irmão Tá Shot Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Tá lá na porta do Leste Cheguei, meus princesas Tem dois bandeiras Atrás da porta Atrás da porta Atrás da porta, Marreta Atrás da porta Tá na última Tá na última Tá na última em cima Tá mirando tudo no controle Ele entrou só na escura Ele vai subir a última em cima Tem quatro Ele está na posição Vai Vai X X X Não, não, não Tava escura Não, não Não, não Tem quantos Sniper Não, não Temos o suficiente Vai pegar Tá Sniper Sniper Eu to Sniper Eu to Peguei essa Peguei essa Peguei essa Sniper Peguei o Sniper Não, eu to Peguei esse Peguei o Sniper Zero Cal Pega a arma que tu quiser Foda-se Vai matar Vai te matar Vou matar Vou matar ele Aqui não tem essas regras idiota não Então liberado a luz Uma pipa Uma pipa Duas shots Tem fogo 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 Tô mirando aqui na saída da Prat Vou pegar uma life lá O pônei Dá uma life aí Pode vir Pode vir Pode vir Tá limpa a caíola Tá corredor Tá corredor Tá corredor Deu a volta Deu a volta Vou correr as pal Mas foi as pal Não é, não estou não Só de ver que eu matei dois Acabou Caracol Cadê o cara Parou 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 Caracol Se alguém quiser Abre meio Abre meio Abre meio e vê se pega em controle Não Ainda quando tiver tem uma granada Tem, tem, tem Olha a banca Olha a granada, bandeira Eu vou para ele Ajuda, ajuda Boa 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 Tem vários Afinal Um só Onde é que eu to? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem, fude o caminhão Roney Ixi Fudeu Mata Matei, matei, matei Tô ferido, tô ferido Tô ferido, tô ferido Granada verde sim, mano Acho que tem hebe O Dark saiu, sabe o verde Sabe o verde Bota de verde que eu tô marcando Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Espera aí Espera eu subir Tô velho Tô velho Tô subindo Tô subindo, velho Dois leis Dois leis Bandeira, bandeira Ah filha da puta, caí Vem, vem, vem Caiu, caiu Ele foi o Caracol Ele foi o Caracol Ele foi o Caracol Mais um e tal Tô indo o controle Caracol minhado Caracol minhado Qual o Caracol? Caracol minhado Em cima do Caracol Espera esse aí Detrae-nos Detrae-nos Tem mais volume Em cima, em cima Em cima Em cima Não, não, não No concrete em cima Olha, olha lá Olha lá Lá de cheiro do concrete Ali em cima Na parte Não Aí, ó Isso Tomei um rato Cai em cima Essa granada abusa A minha data Ela não bugou Não Não, o pai é Aprendeu a arte no PDF Ele vai voltar PDF Pode pra ele Ei Barreira tá na sala escura lá Trocando com o cara Ajuda lá na sala escura lá L, L, L L, L Não, recruta da conta Vai pelo Caracol Vai pelo Caracol Ah, meu Caralho Vai pegar ele aí Tá vindo as costas Tá vindo as costas Boa, boa Pega lá Controle, controle, controle Nossa Barreira tá Mais sorte que o juízo Mais sorte que o juízo É? É? Controle, controla O que que tá controlando? O que que tá controlando? O que que deu? O que que deu? É? 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 Eu tenho ele Ah, nem precisava de mim Eu posso chutar né? Tô no meio até Sobe verde Sobe verde Pega em cima Tá foda aqui, pra real Dentro? Tá verde? L, L L, L tem Não tem Eu tenho dois tiros No L E recuo Tem Caracol Tem Caracol em cima Provavelmente Vocês já subiram vertical? Fazer aquela outra gravação Não deu não Tem gaiola aqui Tem que sair Ninguém vertical em cima? Não, tem que pegar lá no chão Já dá pra buscar aí Onde? Onde? Vem comigo que ficou bom Tinha um aí em cima Ah, vamos pegar ele Sala escura e em cima Eu vou acertar o tiro que mata Tem sala escura e em cima Em cima ainda o quarto Citar aqui Abri Não, eles movimenta 槍 Vai vir, vai vir, vai vir Minha musul Minha musul para mim o 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 caiu em cima o 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 cláudio 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 eita pós controle entro controle 2 2 2 o 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 caldeira 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 tem aqui tem barulho pra caralho aqui na caldeira o 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 mais um dois 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 não abro não abro Abre, 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 abre. Não abre, não abre. Abre, abre, abre. Caiu a notificação. Quero que você erra. Não, não foi, não foi. Não, nasce lá na puta que pariu ainda. A verdadeira abrir ainda. Aí, pô, nasce, pô, nasce, pô. Os dois não me engolaram. Vem cá, hein? Ah, morri. Um treitão. Olha o bicho, outro. Na trilheira. É, o left deu um tiro, né? Vamos, sim. Na, na... Caldeira. Ei. Veiozinho, veiozinho, veio. Abre, abre. Abre, abre. Morreu dois. Ó, aqui abre. Se não respawn, não for de porta. Ataco. Não, não. É que tá encheu louco, cara. Meu Deus do céu. Só pra ficar esperto. Não Vou armar cara, não vou te armar mesmo Cuida que é o Dart Nosso líder Não não não, abre a porta meio ali Fica lá recluta, fica lá Meu deus Pode armar, pode armar Vai vai, metralha É uma lixa É nóis É nóis É nóis Abre o Caracol, abre o Caracol Vai 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 Ah Eu abri a porta depois de mim Não é nada Caracol É isso Abre o Caracol Abre o Caracol Tem em cima do tonel ainda Embaixo já Abre o Caracol Abre o Caracol Espera aí com o cover o Pony, espera aí Tomei, tira, ainda bem que... Abre o Caracol É, eu vou puxar o Sniper Pra ficar sentado no respaldo também Ah, eu vou pegar o Sniper também Ah não, vou puxar o Sniper pra ficar sentado no respaldo Abre o Caracol Abre o Caracol Matou os três lá Abre o Caracol 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 Se fosse a pistola do Leste Eu ia matar todo mundo Abre o Caracol Vai ganhar, uai Não tem ninguém aí Olha Cuidado que tá em cima do caminhão Abre o Caracol Abre o Caracol Abre o Caracol Abre o Caracol O Sr. Ronei tá na esquerda Lá no fundo Abre o Caracol Abre o Caracol Abre o Caracol Meu Deus Abre o Caracol Abre o Caracol Matei o Caracol Tem um life aqui Abre a parte a meia Banheiro Abre o Caracol Abre o Caracol Abre o Caracol Boa Abre o Caracol Caracol O Caracol O Caracol O Caracol O Caracol Abre o Caracol Vale aí, abre! Estouro uma rede Não estouro, não estouro Abriu, tem muito dano Boa! Deu de controle, captando da parte Ai 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 Não! Fui caracol 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 É, eu vi Descobre, se eu morrer eu não estou nem aí Mas eu peguei a espalda do caracol Olha lá, deu certo Vou jogar a granada Vamos cair Fui caracol Fui caracol Peguei a life que eu perdi Matei ele Em cima é nosso, em cima é nosso Fui caracol Tem dois que estão em cima Dois que estão em cima Tem uma honra Fui caracol Fui caracol Pera aí, pera aí Tem três caracol Fui caracol Fui caracol Fui caracol Fui caracol Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta Que lixo caracol Fui caracol Fui caracol Eu fui, eu fui Fui caracol Fui caracol Tá clero Caralho Nossa Foi Olha a banheira Oh meu deus cara Oh mano quem é injustiça desce Sai 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 Ah eu achei que eles iam se matar Desce lá e pega os caras na verte Matei um na prática Tá limpo então Na prática eu matei Vai aqui embaixo O cara parado Vai brigar pra mim não Vai brigar Vem comigo Vem comigo Eu vou dar o tiro e vou sair Mais um O oponente é chutado Poder matar o controle Ai carai Eu vi esse Tem que ser ao contrário Tem que ser ao contrário Pois é Achei que a porta fosse abrir mais um pouquinho Tá aqui no V2 Tá no V2 V2 Nossa Vai 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 Vem com o outro Matei Vem de cá em cima Vem de cá em cima Vem de cá em cima Tem ali Já foi Ajuda aqui Ajuda aqui Desce caracol Desce caracol Desce caracol Vem de cá em cima 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 Matei matei Vem de cá em cima Vem de cá em cima Olha no fundo Cuidado na ilha Vem de cá em cima Puxei Vertu manada Caldeira da neve O que é isso? O zero-corpo passou voando minha tela Não nem nada aqui nao, nem nao tchau, gente tem um enquanto duro ai, ai como é que morreu todo mundo tão rápido, cara? se mata, dá kill vim morrendo que perde a vida duvidei, duvidei tira agora não volta mais volta vai left vai left deixa que sobe vamos vamos não vem comigo não tem ninguém vertical 2 vertical 2 não tem mais um tem mais um ajuda o caracol ai vai prateleiro e tome caracol logo mano tome caracol tem mais um tem mais um p2 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 Gerador, gerador Vindo pra X-Floid Ah, eu atirei na cara do Vê, 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 vê Peguei um aqui Tem uma life, hein Ai, ai, fica mirando, comendo Ah, meu caralho Vê, vô menino Aí, ô Tá na verte, na verte Tem uma já, né Quem dá Q dá sorte Vai, vai, pega esse MJ, vai Hoje o Lerson tá no Jbeira aí Nem, nem, nem Tá na verdade Dois PR deles, Guilherme É, deixa, deixa ele escutar meu jogo Tá galão, tá a tonel Pode jogar, Cláudio Vai, 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 mata rápido aí Vai na frente, vai na frente Não Ah, tinha o caixinha lá Pra abrir as costas agora Tá galão, galão Galão preto ali Tá galão Vou atacar o caixote Taque lixo Boa Boa Caixote Ele tá no burano Vem de segundos, vem de segundos Arma Vou pegar um life Três Do cara ali Vai acabar o tempo Onze segundos Vai acabar o tempo, cara Vai, pô Boa O cara é muito frio né, velho Meu Deus Um segundo é muito tempo pra mim Frio e autista Frio e qual culista Aí ganhamos o campeonato, ganhamos 5 mil Agora é um clifto Agora é um clifto Bride Não, mentira Não, eu vou jogar um bride Não, eu vou jogar um bride Um bride Um bride Um bride Um bride Um bride Podia ser um... Calma Vai meu, até o jogo V2 já teve Morreu Bateu os dois em cima da garola Sei lá Eee Tô no controle Tô no controle já? Tô no controle já Ah, e o... Tá lá embaixo na escadinha Mas vai caber o I7, tá bom? Tá aí, tá aí, tá aí O I7 não sei mais, tem o I6 aí Bom de bater na alta Não, é dele Os caras não tão nem clicando hoje Entendeu? Os caras não tão nem clicando Vou ruxar Os dois do outro lado da bomba aí Mais um zero Obrigado Vem na corcova 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 Tão tudo a 4 Não, não era doer Mas a câmera deixou morto Pior que eu atiei Eu dei o 1 ali Cadê o meu cobre aqui? Meu Deus N7 do meu lado Não tem ninguém Não, não tem o outro ali Tem alguém em controle ou não? Hummm... Não, o Leste pegou aqui Fiquei com um de life Nas caixas de life Não peguei já Não, tinha dois Caixote ou de jarucão Aqui ele não abre mais Ah, o outro abriu Mas tem dois esmagaiola Explosive Explosive Charges Eles são bons para ir O recruta está lá, dá uma bomba sozinho Tem dois da bomba embaixo Tem dois da bomba embaixo Camarada, conta a mentira O Leste, o Leste Tem que descer até hoje no degrau Estoura aí, estoura aí Estoura aí, Leste Cadê o Leste? Estou morto, 1 de life Tem que punir life Dá life com o Mirage Quer me dar TK e pegar life? Não, mas pode ser dar TK em mim? Não, não, eu estou comendo Demos zero calo nesse f*** Zero calo, ah não Que isso? Olha que pau no c*** Olha que pau no c*** Eu joguei Eu joguei, tá ligado? Eu fiz o meu Ficaram igual duas meninas ali Eu fiz o meu É, eu que vou comer o teu agora Não, tu vai comer o meu É, eu que vou comer o teu É nóis, é nóis Tu vai comer o meu Eu vou comer Tchau 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 Ah, concreto doido O TK foi por um homem maior Não, eu não vou te perdoar O Bahia tem a amigdalaque pelo console ali Tá dando muito bug de magia De verdade, tá dando out Out, out, nas portas Os frangos estão vindo, tudo com gosto de carne Vertical e... Matei o vertical Mais um em cima ai, na esquerda Ah, tem mais um Tem mais um ai Eu tô aqui na pistola Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Ah, vai e correr, Yellowbelly De nada Cara, o Birashi tá sempre meado, cara Como é que pode, velho? É uma granada? Seus filha da puta Birashi tá meado? Ô, ô, Leste, cadê tu? Que é Slife, Leste Tô mal também Que é Slife, Leste Tô onde? Mão debaixo dele? Controle ali Controle é meu Tem life Tem life Tem life Dois bombas Life controle, life controle Vem, vem com o trabalho Cuida que é o left Que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Dois snipers Nenhum Dois snipers Vai tomar no cu, pô Abaixei, granada Bundo abaixo Bundo abaixo Que lugar, mano? Lá do pé da porta A porta da gaiola Peguei um controle Vai por lá, vai por lá, pega a life Não sei se vai mudar Tem life ali, Leste? Tem meu life na porta ali Morri Mas não sei se não Vai, Recurta Vai, faz a mão Faz a frente aí Abra a porta aí, Leste Abra a porta, Recurta Vai Ele encontrou ele Tem life, Leste Vai pegar, tá ali É nós I need life, Leste Tem... Ah, não tem Ah, já é aqui, cara Eu vou... Eu vou virar life de alguém Calma aí, porra Tá na mira Tá na posse Onde é que eles estão? Controle os dois Aqui, lugar o controle Entro o controle Um e um atrás Tem life aí, pega a life antes que some, burro Aqui? Do teu lado a life Aí já é nosso ali, oh Tentai na posse Ele vai abrir, Mirage Tão atrás do controle Tão atrás do controle Tão lá Só chama, só chama Tão chama, não bota a cara Peraí 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 Acabou 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 Os caras não acertam nada Um brilho é nosso? É, né? Eu acho que os germans estão todos fora de real, mano Tentai Tentai Olha, inimigo aqui Meu salvei ainda Meu herói Meu herói Meu herói não usa capa, ele fuma maconha Ah, eu não Só vendo Só vendo Tentai 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 Esses colonos São tudo legado Um bate na mulher Outro vende maconha E não paga pensão Oh, Leste Pela direita Pela direita Pela direita Pela direita Peraí Eu já saio com mulher com filho, cara Mal porra Não Tentai 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 Vamos Tentai Tentai Vai Vai Pega Tem UIT Tem UIT Tu é burro, né Não Caralho Vai Coloca Coloca Vai Cobra Mata Mata tudo! Mata tudo! Tem um doce que tá pegando Meu Deus! Nosso respawn Tem dois, tem dois Dois nosso respawn Mentira Nossa que grana Tá indo pra verde É só pra lá né Cov de artifício Errou a da verde Bora recruta É nóis Falou me É a primeira vez que eu vejo um sniper fazendo a frente Vai ser ligado Nossa ali Mas costa de vocês depois ouvir o cara Tá nada Enquanto isso Um jardim dueto Tem uma porta lá não? Meu Deus A bala tá fazendo curva Ganhamos já né Ganhamos 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 Meu Deus O cara tem que vir aqui matar Cala a boca Cala a tua boca puta Cala a boca O pé Eu caí nesse papinho Tem dupe, tem dupe Não, não, não Tem dupe, tem dupe O Ronei O Ronei tava avançado lá no bomba Bom debaixo Ah meu caralho Mas é burro esse meu cavalo O Ronei O Ronei O Ronei O Ronei O Uber tá lá no canto da porta Aí Aí Meu caralho Vai sem arma que louco Na frente Na frente é 0k Tem 0k Tem cara causada Ah não Em cima do cacaró Cadê a life? Peguei Mas tem uma ali ó Tem uma life mesmo E a outra? Já era Já era mano Uma sumiu Outra sumiu E agora a bichu da prioridade não vai fazer nada Bah Que louco Ali? Não Caixa do controle aí Lá em cima Lá atrás Tem que subir Tem que subir aqui Tem Vai rápido Vai rápido Aí ó Ah meu Vai logo Tem que matar ele Tem que subir ali Não vê ali Tem que Dá vontade Ou dá kill no console Se não for Que nem a gente kill Tem sniper? Ele tá com o controle Ai Ele tá Ele tá no corredor de nós Olha O cara fez um tiro velho bateu nele igual a cocota Deve ser que o chacau tem dois neurones está acabando de ninguém está acabando de ninguém atrapa abre 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 eu liuuuuuuut eu nem a minha que a sucessão está ligado Ah, PK É, tá aí em cima da grade, ó É o Karma, porra Boa, 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 deixa ela aqui Mareta Eu vou abrir aqui e vou tentar pescar Nossa senhora Pescou Onde é que tu tá? Onde é que tá o time? Dois lá no... Primeiro cu do pônei, cara Ninguém comeu ninguém, né Ninguém comeu ninguém Primeiro cu do pônei, cara Tem life aqui se alguém quiser Tá tudo lá naquela porta Quem abrir ali vai falecer Alguém abre lá que é festa Abre, abre Tem life, tem tudo aí Só não abre esse lado, abre do outro A direita, a esquerda Ah, a porta abriu, cara Calma, cara, calma Abre da esquerda Do lado esquerdo Isso, abre aí Só vou pegar tipo um bonitinho Abre da esquerda Abre da esquerda Abre da esquerda Abre da esquerda O de um vai doida Um segurou e o outro meteu ferro Fizeram limpa nele, cara. Oh, o Dark tá tentado. Vou ficar ficando. Vou ir ao meu Yellow Ballet. Desinverte. Embaixo tem, na sala escura tem. Acertei, acertei, tá na cadeira da Nena atrás. Onde? 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 Aí, Zero Call. Meu Deus. Tem dois, porra. Só esse. Mirage, tem dois aí embaixo e na tua esquerda. Não, atrás. Plantei no controle. Tinha dois aí, Mirage. Cover, Poney. Vai fugir, Poney. Acertei o tiro no cara. Eu plantei, plantei em cima. Desarma a bomba aí, Poney. Tô tentando, vamos dar. A vontade de ter carro no Poney agora, mano. A bomba que tá armada é de cima? Cima de cima. É. Tô aqui na bomba abaixo. Não tô... Espera aí, eu tô com a onda cover pra mim. Os caras vão me pegar aqui. Vão me comer na rua. Mel, 10 spawn nesse futebol. Vai ajuda, gente. Tem mais um, gente. Vai, gente. Tá muito miado. Tem mais um. Tem que estar os dois ali. Tem que estar os dois ali. Tem que estar os dois ali. Não, não abre. Não, não abre. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, porra. Vai, porra. O Poney é foda. Não, o cara não dá cover. Porra. 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 Tentar pegar um tiro. Desgraçado. Ainda mata, ó. Nossa. Mano, a gente tem pensado no diabo agora. É, é. Aí, né, Guzana. Ainda bem que tá filmado, né? Tá ligado que a pressão é psicológica? Não ia dizer que era mentira. Tá filmado? Ainda bem que tá filmado. Tá filmado? É. O oponente. Não, não é? Põe. Põe. Fiquei tampada logo. Foi? Alguém tá vendo o seguinte? Eu já vi. Foi indo no centro de reabilitação e igreja. Travou tudo. Parecia o leste. Parei. Parei. Parecia o leste travadão. Fora. Ruendo a língua. Fiquei tampada. Fiquei tampada. Fiquei tampada. Ah, que isso, cara? Acabou a hora do servidor. Dei restart na hora que acabou o mapa ao mesmo tempo, cara. Até é um burro, né, cara? Tá louco. Isso daí que dá. Agora caiu o servidor. Meu Deus. Crachou o servidor. Meu Deus. Boa marreta. 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 Nem que o Cobra tava certo mesmo. É. Júlio César Meirelles. Leão do caralho. Não sou do meu não, babacão. Ladrão. Eu acho que eles ficam na cota se xingando. Bom, depois eu vou fazer um álbum, né, com esses álbuns. Não, não, não. Como é que a outra lá é... Fala com isso de cara comigo. Ladrão. Babacão. Ladrão. Babacão. Não, eles ficam meia hora assim. Ladrão. Babacão. Marreta tava na nóia. Xixitão e Cubado. 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 Marreta já tinha 50 anos. Vocês viram o vídeo... Tem um vídeo dele que os caras passaram o cheater pra ele... Burlaram o cheater pra ele pra mostrar que tava burlado. E tão ensinando ele a mexer no cheater. Ô, Barreta. Ô, Marreta. Ô, Marreta. Era o Marreta que tava ensinando, cara. Era o Marreta? É, o Marreta. É, o Marreta tem todos os cheater. Bora, ora. Ô, Marreta. Qual é o botão que ativa o alhac aqui, ô, Marreta? Que mundo pequeno. E mesmo assim, jogando de aula, era tri ruim, ô, pobre. É. A mesma merda. Eu baixei uma hora ali e comecei a ler. Eu não sabia que nem que era... Ô, Marreta. Acho que tu vai ter que quicar, velho. Rapaziada, tô vendo? Tá todo mundo travado. Mano, é que tá todo mundo bugado, tá ligado? Eu não tô bugado, nunca. Gol slot. Eu até vou dar um kick-out, então. Não, não. O Recruta tá bugado. O Leste tá bugado. O Léo Falta tá bugado. O Leste é bugado normal, sim. A Recruta já foi... Não, o kick-out é rápido. O Leste... E o Léo. E o Léo. Valeu. E o Léo Falta, só. A galera desanimou, né? Pronto. Aí, pronto. Ah, até desanimou, ó. Vamos perder agora. Aí, ó. Aí, ó. Morri já. Ele traz Judas. É um Judas, né? Quantas balas precisa pra estourar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cara, o Léo tá atindo bastante. Como é isso? Como é que é o Léo? É só entrar de novo, hein, meu? Como é que ativa aqui o extra sensorial? Como é que ativa aqui o extra sensorial? Não mudou nada. Não mudou nada. Mesma porra. Mesma porcaria. Mesma porcaria numa merda. é só três, quatro, cinco. Aquele cantinho ali é jogado. Os caras só aparecem... Viado. Tem que fazer uma visitinha a vermas. Pode vir, vai ter que ver se é lito. Ah, tô lembrando isso aí Como é que é? Marreta e o... Não, eu lembro da briga do Marreta e do Foz Marreta e do Foz não O Foz e o Foz, queria que eu saia do serviço pra brigar Porque eu não sei de Porto Alegre, né Eu falei, meu Deus, pode ir Dizem que ele levou Marreta lá, né Não sei E eu sou forte E eu sou forte E eu sou forte E a briga do Marreta com o Dark O Dark não briga, né O Dark não briga, né O Dark brigou com a mulher dele, pô Foi preso Pode estar aqui, hein Dark é no Bat Chamou a mulher dele Chamou a esposa pro Dark Tomou 3 com a manhada Não sei nada Eu estou com o Dark Não sei nada Pô É É Alguém não enxaram, né É É O Dark Seguindo de Kiki O que ficou, pô O henri é Kiki Ué, esse foi um fonozinho que deu ervilha Bah, eu odeio o fetista E o Lula acabou com tudo E era a mão do Brasil E o dedo de bateria Acabou Na realidade Não bate em casa Quando eu tiver mulher, não é pra bater em casa Não é pra bater em outro lugar O outro mundo nasceu aqui Os caras quitaram, velho Os 8 pitores não dá Eu vou pra lá então Foi o Leo, o Leo O Leo tava com 0 de 15 Ele tava bugado no respawn Aí ele tava no spec Do jeito que tava, já não tinha grato Vai alguém pra lá, como é que vai ter? Tem aqui um pra lá, velho Tem aqui um pra lá, velho O que vai? O Jarejo eu tô saindo daqui a pouco Vai outro Você quer que eu vou? Pode ir, né? Vai lá, Leste Coranha na Leste Tem 10 a 1 pra quem matar o Leste na Coranha Eu vou ser um humilhado Olha o lixão Bora, eu quero perder Eu quero dormir com a derrota, caralho Você viu? Eu já morri 5 vezes pro recruta hoje O jogo fechou, meu Ah não, o Dark dá o jeito Aqui fechou também Muito fácil, velho Oh meu Deus, eu quero mais O vertical em cima tem um deles, tá? Ah, não tá valendo isso aí, né? Tá, tá valendo? Não tá não Não tá não É assim, os dois melhores aí Piores O recruta achou que eu era amigo, velho Há? Há? O que? Seja preparado a próxima vez É, o Dark dá O que? O que? O Dark voltou? Tem dois specs lagados Vai voltando O spec e o arrombado Ué, eu não tô vivo Por que eu, filha da puta? Não, não vai dar RR mesmo Não, só quando é ele E aí Como é que é? Agora eu vou aqui Provavelmente você fica dando TK Não consegue conversar com os caras de lá Falou, o cara que me matou no primeiro round de gol Não, mas aquele lá foi pra forçar Aê Claro Basis não há dão TK Ia ser da hora Eita, granada não? Granada Que legal, Uber O Uber tá trolando Que parada Uhum Dois em cima, vou lá Dois em cima aí Não há dão Não há dão nada Não há dão nada Vamos entrar Vem Tem mais um leste Tem mais um leste Morreu Ganhou Tá limpo Num morreu A, não morreu Não, não, não. Bomba debaixo. Bomba debaixo. Os dois. Jogar no time do Dark, olha que tristeza isso. Não, olha só. O time inteiro na bomba e o Dark tá brincando lá no escuro. Ah. Tá que você já resolve aí, caralho? Olha que lixo. Tá contigo, irmão. Olha, vai com uma reta. Tá aí. Eu não consigo. Foi quanto, Jack? Ai, cara. Ai, cara. Eles pararam de contar os áudios. Oi? Vem lá. Vem pelo tempo, blá. Puta que pariu. Tudo bem. Você vai fazer isso. Come prepare next time. F*** on. Ai, cara. Vai, não. Ai, cara. Vai, não. Ai, cara. Vai, não. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Tinha no ar. Dessa vez. Descinde recruta. É trof kostenoso. Descinde recruta. F***. 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 Encima da gaiola. Granada. F***. 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 Mentira cara, eu acertei ele Onde? Agora abaixo Ta vindo no controle Que 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 a gente tem que vir no replay? Caralho, o drone do blá ta... ta muito alto Vamos baixar aqui Se não me ouviu ele atirando ainda E os embaixo ai na bomba, na gaiola Bomba debaixo Ué, ta com ressono se for pra um time? Na hora que você atira em alguns momentos sai o som do jogo É Alto pra caralho Meu deus cara, eu não consigo ouvir isso Bem vindo ao time Ah, cadê minha tag? Granada daqui Eu falei que quebrou Tem 3, tem 3 Ah, eu fui minimizar e os caras estão a spawn, mano Como assim? Abre o Uber pra mim fazer a granada Sai! Boa, mano Bulosão atômica Ah, porra Tem life e respawn, life e respawn Uber, life e respawn Boa em casa Reto ai, reto ai, reto ai 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 Ninguém ta ouvindo, cara O sacada Dark ta duto Já que tem mais, Robla Já que tem mais, Robla Ai eu, morreu Eu não acredito que ele conseguiu subir ali, cara Fizeram perigo Morreu por uma reta, pelo menos Eu abaixei o momento do bar ainda tá alto, cara Verte, verte Agora eu não quero Boa Subiu, velho Eles? Tem concreto aqui, boa Peguei um verde Tem mais um A bomba está em posição Batei na granada Eu acho Ah, bugou a granada Bora, bora ganhar ativo Peguei Boa Ai, tá embaixo do caminhão Ué Boa Outfor! Ah Boa, Uber Vestido, vem Vestido, vem Vestido 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 Verte em baixo Respawn mano Foi pro respawn Tem um SMG ai pra me dar? Não mano Achei uma aqui SOS erronei Alguém me tira desse hospicio aqui desse time Calma que vai piorar Tá vindo um aqui eu acho Vai ter também Meio bom meu Vamo Bom Ai ta caralho sabia que tava aqui E ai Tarimba E ai Tarimba Ta ai? Fala meu amigo Tá difícil carregar os cara ai Tarimba Meu Deus nem me faz O melhor explodiu O melhor explodiu Maomé 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 Sai do PDF Tudo isso pra isso Maomé Tudo isso pra isso Tá bom Ai errei a granada voltou voltou Oi 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 Ai 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 Mas ai Mas ai Mas é um podre Mas você vem esconder atrás de mim Carai Aqui Uber nas costas O O O O O O O O Bota tudo em frente 3 Agora falta Foi só metade 3 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 5 6 6 8 9 9 5 5 5 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 11 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 Ah, não saiu o tiro. Ae! É no time certo, mano. Peraí. Não tem respawn. Não tem respawn. O mínimo de left, por favor, desse filho da puta. Baixo da veste tem. Respawn, velho. O cara respawn. Vamo dar, vamo dar. Minha nossa senhora. Deixa a live, porra, né? Deixa a live, porra, né? Abre a porta aí, pega o left. Ah, entrou? O Zero Call tava dentro do banheiro. Não, eu não sabia que tinha entrado. Não sentiu? Ele não fechou a porta, senão ele tinha ficado vivo. Tá na, tá aí. Basta o piracol na escada. Ih, Dark. Como assim, Dark? Tem um nosso respawn, parece? Ah, cara, eu errei o tiro no carro. Ih, eu cheiro pra boca. Rápido. Vai a cabeça pro buraco atrás de você. Acabou o seu pedaço? Não, você foi já. Vamos ver quanto vai juntar, qual coisa que já fizemos aqui. Bora, menos de 20 ainda dá tempo. O que que houve, Dark? Eu não sei, eu matei todos vocês Não sei o que aconteceu ali Monta outro time aí, cara Tinho do Dark, não tem controle Incrível A sorte do zero carro na última liga Tinha uma lata na cabeça Mas eu te fudei, tu entrou atirando já Te fude, morreu a pistola ainda, otário Dark tá de uau, mano Entrou atirando ali Tá de negocinha Tá de stevewonder.pk3 Tá, que ainda vai ficar aí, meu Vai, tira outro time aí Bora, tô de boa Só o fraco, vamos ficar Não, não, não Não vai Fica, amigo Dengo, lengo, lengo Chacal está digitando O recruta matou muito, cara Aí, aí, ó CCC6 Tá com a língua presa aí? Tô brilhado Maô, mê Maô, mê O que que deu, chapa? O que que foi, meu? Eu não precisei jogar? Ah, não acredito que o Chacal saiu Mas tá Discord ainda, cara Que lixo, cara Abandonou o próprio time Pararam, meu? Vamos, vamos, vamos Eu parei, eu parei Pô, esse cachopa que tá no Discord aí É no ACTE? É Carai Tem umas tracas, chapa O Dark tirou print, cara Mas é um lixo, cara Não, pode banir Eu, eu já bani aqui Pronto Perdeu todos os mapas, né? É, o Dark sempre perde, cara O Dark nunca ganhou a vitória dele Fica um top e tira o PCS, né, cara Hoje é o único dia do mês Eu dei o arrego esse dia pra ele Tu deu o arrego pra ele Quem é que escolheu o time? Ó o Pô ali falando Mas hoje Hoje meu time foi fortemente furtado Foi Que, ó Escolheu Escolheu quem nem tava no jogo Aí depois Tava 3x0 Deu o restart Cara, eu cheguei E alguém bugou a granada Ah, bugou a granada O que euskiaki Tava 3x0 É? Só que Varias